Música Batafogo, Batafogo, campeão Destinui alguns centros de pés O geral em cada jogo Batafogo, Batafogo Por isso é que tu és Riais de seres Nosso imenso prazer Tradição Aos milhões tens também Tu és um glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Nosso espalte Com a fibra está presente Moldando as flores Do Brasil de nossa gente A estrada pros ouros O facho de luz O esteira solitária Te bondou Batafogo, Batafogo, campeão Desde 1910 Os herói em cada jogo Batafogo, Batafogo Por isso é que tu és Riais de seres Nosso imenso prazer Tradição Aos milhões tens também Tu és um glorioso Não podes perder Perder pra ninguém De outros esportes Tu é a fibra está presente Moldando as flores Do Brasil de nossa gente A estrada dos ouros Um tacho de luz Tu é estrela solitária Minha Allah Tiгр sexuality Te conduz T하다 dos ouros Minha Allah Minha Minha